Rádio CREA Minas, atendimento. Disponível desde o dia 4 de janeiro, o sistema de serviços do CREA Minas, o CITAC, mudou a maneira de os usuários se relacionarem com o Conselho. Desde a sua implantação, todos os serviços oferecidos podem ser feitos online e de forma 100% digital. Essa mudança coloca o CREA Minas em um novo patamar na prestação de serviços. Dentre os avanços registrados, destacam-se o livro de ordem e a tabela TOS, integrados à ART, e principalmente o encurtamento do prazo de processos dos pagamentos efetuados. Agora, a cada meia hora, o sistema é atualizado e o profissional tem acesso à ART que pagou. Além das informações relativas às ARTs, o sistema atualiza também anuidades e outras receitas a cada 30 segundos. Já os dados cadastrais necessários para a emissão de certidão de acervo técnico são atualizados três vezes ao dia, na hora do almoço, no final da tarde e de madrugada. O processo de migração para o novo sistema envolveu o tratamento de cerca de 40 bilhões de dados que foram analisados, saneados e transferidos para o CITAC. O gerente do Departamento de Planejamento, Gestão e Tecnologia, engenheiro mecânico César Paiva, avalia de forma positiva os resultados. O processo de migração envolveu tudo o CREA e, pelo volume de dados que foram trabalhados, temos um baixo índice de inconsistência e, no geral, alcançamos sim um bom resultado. É natural que, depois de uma implantação dessa magnitude, seja necessário ajustes, mas temos um bom índice de correção de problemas e um fluxo de entrada nas demandas que tem funcionado bem. Além do atendimento externo com o novo sistema, os processos internos também passaram a tramitar de forma eletrônica. A nova forma de trabalhar está chegando às câmaras especializadas. O gerente da divisão técnica, engenheiro agrônomo Gustavo Freitas, explica que, desta forma, os conselheiros vão receber, analisar e relatar processos sem que haja necessidade de papel circulando. Com a chegada do CITAC no CREA, houve uma revolução digital. Agora todos os processos são tramitados de forma digital, não existindo mais o processo físico. Isso traz uma comodidade, uma segurança jurídica para o conselheiro, que faz o trabalho de relato do processo para as reuniões das câmaras. O projeto que envolveu a migração do sistema teve como foco unir tecnologia e pessoas, tornando o conselho mais ágil, eficiente e conectado com o futuro. O projeto que envolveu a migração do CITAC no CREA.